Sete horas da noite na escola Darcy Araújo e os eleitores continuavam na fila. A urna eletrônica da sessão 141 teve que ser trocada cinco vezes. Os eleitores ficaram revoltados. Alguns esperaram na fila por quase três horas. Três horas na fila para poder exercer o meu direito de cidadania, certo? E me informaram que deu problema cinco vezes a nossa urna eletrônica. Um absurdo. Estamos aqui desde as 14 horas da tarde com filhos, com família, esperando exercer nosso direito de cidadania. Infelizmente, às 18 horas agora que perguntam, fazem uma enquete perguntando se podem trocar a urna porque estavam aguardando uma autorização da juíza, do juiz. Eu acho que é muita burocracia para um sistema que diz que a imundial é um dos melhores. Demora para concluir a votação nas escolas e para o início da divulgação oficial dos primeiros resultados. Depois de concluída a votação, o processo de totalização dos votos ocorreu de forma mais rápida. Antes das oito da noite, mais de 70% dos votos haviam sido apurados. Em entrevista coletiva, o presidente do TRE disse que a eleição foi tranquila na maioria dos municípios. Nos esforçamos, nos empenhamos para que de fato as urnas se manifestassem livremente através do voto consciente do eleitor. A Procuradoria Regional Eleitoral confirmou a prisão de 25 pessoas envolvidas em crimes eleitorais, principalmente compra de votos em 31 municípios. Os casos ocorreram entre os dias 4 e 5 de outubro. Foram apreendidos 300 mil reais em dinheiro. No município de Pau d'Arco, por exemplo, a polícia conseguiu apreender 32 mil reais em espécie e mais 11 mil reais em cheques. A primeira dama do município foi presa em flagrante. Já em São Raimundo Nonato, a polícia conseguiu apreender 11 mil reais em dinheiro, que já estaria separado em envelopes para distribuição em 10 municípios. Em Oeiras, foram apreendidos 155 mil reais em dinheiro e ocorreu a prisão de 3 pessoas com lista de eleitores e cópia de títulos. A partir da investigação, existem dois desdobramentos. Na seara criminal, onde essas pessoas vão responder a um processo criminal, podendo ser presas, podendo, portanto, sofrer uma sanção de reclusão, até 4 anos de prisão. E na seara civil eleitoral, esses mandatos conseguidos com esses recursos de maneira ilícitas, vão ser questionados na justiça através daquelas ações visando caçar o registro, o diploma ou o mandato. Porque a lei é clara no sentido de proibir essa corrupção eleitoral. O setor de informática do TRE confirmou que a demora na votação em algumas escolas ocorreu por causa da biometria. A biometria é um mecanismo novo que está sendo implantado em um nacional e não só no Piauí, como no Brasil todo, apresentou um desempenho inferior àquilo que se esperava nesse eleitoral. No entanto, a justiça eleitoral trabalhou vários mecanismos para tentar agilizar. Foram substituídas algumas urnas, mas um percentual bem abaixo do que estava anunciando, menos de 1%. Até o momento nós tínhamos substituído 80 urnas eletrônicas, não só onde tem biometria, mas em todo o estado. Nós temos a integração junto com as forças de segurança, polícia militar, polícia civil, rodoviária, polícia federal, bombeiro e jazdo brasileiro. Nós trabalhamos em todo o Piauí, demos tranquilidade e transparência a um pleito eleitoral. Então, a nossa avaliação aqui é muito positiva.